Isabela! Não! O que você tá fazendo, Isabela? Eu tô fazendo o vídeo. Tá fazendo o vídeo de quê? Tá bom. Você tá catando o lixo? Hein, Isabela? Você tá catando o lixo? Não! Tô achando que tá, hein? Vem cá. Cadê o rio? Não, não é de gravar o lixo de cavalo. Cadê o rio, Isabela? Eu quero beber água. Olha pra cá. Brincar de correr. Eu quero beber água. Vou abrir aqui. Vai, anda. Vai, anda. Não, não é de gravar o lixo de cavalo. Não. Segura forte. Quebrou o braço? Chimari. O que é? Como é? E o Ler? Papai! Vá, vá, vô, vim. Papai, ela vai vomitar. Ké. 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 corre corre agora é a última semana de férias é só que não aí é a última semana de férias olha que está acabando as férias isabela e a maria fazendo bagunça papai em se vai parar de beber água não isabela eu vou te ficar assim deitado não, eu não que delícia essa água que água boa Dá tchau Dá tchau Tchau, vovô caralho Dá tchau Mari Dá tchau, Mari Tchau Mas que cara feia é essa? Sim Ela dá um mergulho Vou te jogar no ar Vou te jogar no ar Vou te jogar Não Tchau Tchau